Olha, um exemplo e uma prova de que os eventos estão voltando com muito apetite, se a gente puder fazer uma analogia, é o reflexo que está acontecendo aqui no anexo, o restaurante que eu acho que é um dos melhores lugares quando se fala de gastronomia em feiras, o Grupo Eldorado. Gabriela Moreno, que é o controle de qualidade específico nesse momento, para nos contar, está tudo acontecendo a favor, né? Nossa, sim, nós estamos muito felizes em voltar com o anexo e os restaurantes de feiras a todo vapor, então assim, a gente preparou, tivemos muito tempo para preparar um cardápio elaborado, para preparar essa retomada com todo cuidado e carinho, então assim, a gente tem sentido esse retorno do público, que realmente o restaurante tem sido muito bem aceito nesse momento, e que, como a gente pode ver, e claro, continuamos, né? Falando de buffet, de um restaurante self-service, continuamos com todos os cuidados. A gente sabe que a gente teve uma flexibilização, mas que mesmo assim a pandemia continua, então a gente tem os cuidados no buffet, dos itens individuais, né? Das luvinhas para se servir, então assim, a gente vem com todo o aconchego, né? Que essa comida deliciosa traz, num evento, num momento de descanso, mas vem também com todo o cuidado e o controle de qualidade também. E o sabor? Impecável, posso garantir, porque é um dos melhores lugares para se alimentar em feiras. Grupo Eldorado e aqui especificamente o anexo no São Paulo Expo. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigada, Cacá. Muito obrigada. Sucesso para nós. A gente continua. Até já. Obrigada.